Por que o IP Participações sobe esse ano, mesmo com o mercado brasileiro sofrendo tanto? Basicamente porque o IP Participações não investe apenas no Brasil. Há mais de uma década que o IP Participações investe também no exterior. É o que a gente sempre fala para os nossos clientes. Embora existam sim boas opções de investimento aqui no Brasil, investir apenas no Brasil a longo prazo não parece fazer sentido. Investir no Brasil deveria ser uma opção e não uma obrigação. Até porque, de tempos em tempos, o nosso país passa por crises. Quem não se lembra da crise da Dilma? De 2013 a 2015, o Ibovespa caiu 29%. E nesse mesmo período, o IP Participações subiu 30%. Uma diferença de praticamente 60% entre o índice e o IP Participações. Desde que a gente começou a investir mais no exterior, já foram inúmeras vezes em que ter a opção de investir também fora no Brasil nos ajudou a construir um patrimônio com mais segurança a longo prazo. Ter um fundo que tenha a possibilidade de investir tanto no Brasil quanto no exterior é o que a gente acredita que é a melhor opção tanto para o nosso patrimônio quanto para o patrimônio do nosso cliente. Se você quiser saber mais sobre o IP Participações, entre em contato comigo através do nosso WhatsApp. E aí E aí E aí E aí